Oô, 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 oô Aí, aí, aí Cê tá ligado, mano? Eu chego aqui No caminho, peço grito, mas eu continuo Mesmo se eu estiver sozinho O bagulho é sério, tranquilão Isso que é flow, eu vou fazer no freestyle E aconselhou, sabe por que? Meu mano Cê constituiu, eu falei, eang? Vamo crescer nessa jornada, cê dormiu Aí cê não entendeu, eu vou te acordar E no freestyle, mano, eu vim para te explicar Cê tá parando, olhando pra todos os lados Falando, caralho, esse menor Improvisado, fala várias verdade Quando é que to conduando, eu to te ensinando que tu tá sonhando Sabe por que menor é essa parada, Yang? Não adianta nada sonhar se tu não colocar em prática Aí menor, é papo de irmão E eu quero ver você crescer nessa situação, pô 88 Beats Productions.com Aí eu quero muita como? Muita humildade Debaixo de todo respeito e energia Passar final que esse menor aqui é bravo, tá ligado? Wow, 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 wow GTA, reconheço que você é um MC de nível bom Eu sei que você é brabo, sei que você tem o bom Só que você vacila quando assimila tuas palavras Tua mente é um estacionamento, pois tuas ideias são vagas Bagulho é sério, rima nessa palavra A sua flor é uma época de vacas magas Por isso agora eu pego um machado que crava Pra eu na tua vida, tu é Egito e eu sou as sete praga Bagulho é sério, rima com referência, rima com inteligência Você não tem cadência Aqui não é papo de asterix ou belix Eu vim pra ser neogeração dentro aqui dessa matrix Bagulho é muito sério, referência tu não faz Prova que tu não é sagaz, rima com eficaz Cê falou de uma toré Bagulho eu sou sujeito homem, eu mato esse GTA mesmo Se eu tiver ouvindo um cone Instrumental, esse é o GTA que acorda na frente do hospital Depois dessa batalha você vai sair morto Vai ficar me olhando, vai ficar com o queixo corto Bagulho é sério, o GTA que vem comigo na batalha Sai fudido, você vai sendo oprimido Bagulho é muito sério, rima que é improvisada CJ do GTA, a missão não foi completada Bagulho é muito sério, rima agressividade Mostrando a realidade, vivência, sentimento Quero verdade, rima em prol da minha humanidade Você quer ser só humano, em prol dessa unidade Bagulho é muito sério, rima eu faço insumo A tua rima é aleatória, bate e volta a carta, humo Bagulho que é muito dono, mas eu tô ligado que eu faço no fim Isso que é, é a função de um MC Bagulho é muito sério, você que perde a tanta Embaralha essas cartas que eu vou ser o as na manga Bagulho que é muito sério, vai ser rima que é só o destino Que te derruba, pois tua vida é um dominó Por isso que eu provo que você é comédia Você fala, cai em sentido dominó, só se não tiver estratégia Você entendeu, meu mano, aqui eu só cria Jogo de velho, antigo, jogo de teologia E você só fala mal, eu vou te explicar, mano O que que é o susto é real? Você falou que eu vou acordar no hospital Mas nessa rima, mano, é que isso que passa mal Sabe por que? É ditadura, mano Eu não vim para ser a cultura, eu vim para ser a cura Você entendeu como é que eu vou te falar? E no freestyle você sabe, eu vou assimilar Sabe por que, meu nome, não finja Sua rima é só papela, sua rima é tipo Sim, ai, boli Acontece, acontece Rapaziada, já pode haver um campeão hoje Desculpa, filho Yang GTA GTA Yang Barulho MC Yang Barulho MC GTA Para confirmar o campeão de hoje Barulho MC GTA Barulho MC Yang Barulho MC GTA Vem aqui pra câmera pra falar pros canaga Cê tá ligado, parceiro? Sem crédito A rima é muito foda Eu ganhei, então é honra, o mérito Bagulho é sério Rima, eu procuro a paz Eu ganhei mais Todos os outros foram capaz Bagulho é muito sério Rima com humildade Já falei que eu prefiro honrar minha irmandade Do que crescer meu nome Ser sujeito homem Mas deixar o encasquecimento dos clientes da minha cidade Então, eu venho aqui batalhar tudo em quarta-feira Mesmo se não tiver ninguém Se tiver de ponteira Eu sou MC De que tá aqui da feira? Não sei MC que larga a batalha Por causa de muito carreira Então, que se foda Venho aqui a pesadar Bagulho é muito sério Nos cria pra honrar Campeão Bagulho é sério Tão curão E esse troféu do tanque Eu vou colocar na coleção Fé